E eu jurava que estava aqui Caraca, mano, que paraquedas bonito Nossa, mano, isso é muito legal, mano Eita, vai ter um monte de cair ali, vou cair patinho então Cai na quebradinha aqui, já abri um baúzinho e já estou armado Soft, a boa notícia é que eu já achei uma porrada de escudinho pequeno e um grande E arma, você tem? Tem, você não tem nada? Tem dois já? Bebe esse um aí e bebe o grandão lá Tem um shieldão aqui Valeu, valeu Sai da casa não, vamos para onde? Estou esperando, estou esperando Gostou essa pistola aí? Gostei, achei divertida, mano, ela machuca né, velho Não, machuca, não achei muito boa para acertar não, muito difícil Mas quando você acerta é lindo, mano Começou Estava falando para a rapaziada que é full playmaker essa pistola aí, pô Eita, aberto aqui Oi, oi Eita que cinto Qual é a letrezinho? Está aqui embaixo, eu acho Eu já se tirei ele dali Pera aí, está aqui, tá? Está aqui mesmo, está aqui mesmo O amiguinho dele vai colar ele Isso aí é massacrar ele, pô Carretada, corrente Ah, que filho Está na casa da frente, vamos lá Aqui a gente está sem perdão Tomou 60 no shield Beleza, estou chegando hein Ué, falhou, ué Deitei Que isso Peguei tiro de... Opa Cadê o cara? Está lá no L Está lá em cima, perto das lojas É, lá em cima, perto da fábrica Tomou 35 Ah, eu também dei dois De vinte e pouco Estou chegando as poucas, hein Para ti Está na vida já, mano Ele está com 20 de vida, tem outro com ele Estou chegando hein, rapaz Deitei um, deitei um Dá para ruxar, dá para ruxar Só tem mais essa mina aí Tinha Está bom na bala Ó, é shieldinho aqui Shieldão, shieldão, quem? Não? Ninguém? Não Eu preciso de bala de assalte, se alguém tiver Eu dou Eu também tenho, estou com cento e pouco Vou ver Nossa Começar a farmar Porque eu acho que a gente ia impor a cidade já Vamos desligar lá e fazer Caiu aqui, mano Começou a travar tudo, velho Caiu, ué, vindo pau, rapaziada É, não, começou a travar tudo aqui, mano Aí é osso, o meu está travando o pago Ah, está travando o seu também, Soft? Não, mas é o meu e você já está ligando o que é Ah, tá, mas é travado de perder, né Não, é porque senão eu já ia pensar que poderia ser o Restream, talvez Ah, tá, está usando de novo? Estou Eu não consigo confiar nesse bagulho, mano Eu quero, inclusive, eu vou até abrir uma live Toda vez que eu tentei Toda vez que eu tentei usar o Restream, ele cagou a minha live Toda vez que o Drizz tentou usar o Restream, ele cagou a minha live Pois é, começou a travar Eu não sei se é o Restream Ou se é o Drizz usando o Restream Ou se é, de fato Meu tá cheio de upload que está zoada Ih, teu vizinho está começando a... Mas então, o Soft O Soft não, o Fal Lagou o seu, o seu PC Tipo, o seu jogo estava travando Não, a live fica travando para a galera Fica congelando E o, mas no OBS Fica tendo queda de frame No OBS ficando vermelho Como se estivesse tendo queda de upload Ah, então é, então é conexão Então, o quê? É conexão Conexão Sem dúvida Mas teve uma época que estava fazendo isso, Patife E eu ia ver o Restream, mano Você acredita? Ah, não, então É, então Mas é que aí o Restream, ele buga a conexão, né Então, é por isso que tipo assim Quando você, quando dá esses lags E você não sente na sua máquina E nem enxerga no OBS É, porque o Pipino está no Restream Ou na sua conexão Então, tipo Às vezes seu pilate está baixo Sua rota está ruim Pode ser tantas coisas Mas o Restream, normalmente Ele está cagado Pô, velho, isso é foda A partir de até o tempo, mano Que eu venho sofrendo Pra você ter ideia, o técnico veio aqui em casa Hoje era 10 horas da noite Aí ele detectou que tinha um ruído Hum Na minha fiação Aí ele disse que arrumou Hum Só que até então aí beleza Live está sem travar Coisa que tipo Já tinha tempo não acontecer esse horário Eu consegui fazer stream esse horário Aí do nada Que deu agora mais a tarde Mas eu só travar de novo Ih, tem horário, hein Então é seu provedor, mas Se tem horário é seu provedor Provedor de internet? Ah, claro Se tipo assim Porque o Restream, ele é aleatório O Restream, ele vai falhar aleatoriamente Agora se está falhando tipo assim Ah não, todo dia de madrugada ele falha Aí é seu provedor Todo dia a partir das 20 mais ou menos É? É a hora que a galera chega em casa, né mano? Tá assistindo Anderson Nunes Provavelmente é isso Dá um... Sobrecarrega a rede Pior internet do mundo, Patife Internet do mundo E o pior que não chega nem um a outro aqui Se chegasse O maior problema é quando não chega a internet Porque a empresa que presta serviço, eles cagam Não tem concorrência Aí ou você usa essa porcaria aí ou você fica sem internet, né? Ó a cara aqui, Patife É então Justamente Cheguei Tá perto, 13? Não Aqui na minha frente, embaixo Ó, dá a casa dele, dá a casa dele Cuidado Tá um de sniper lá no fundo aí O Driz é esse pra desmotivar mesmo Meu Deus Tanquei Os dois estão na vida já Os dois estão na vida, Driz Vou puxar contigo Cuidado Tô chegando aí também Tô chegando Falta um Tá no... Tá no... Esse... É do mesmo squad deles? É o último, é o último Tá na vida, tá na vida Tô chegando Muito meado, velho Muito... Boa Boa, cara Ai, Dizinho, já deixou um chudinho aqui que eu tô ligado que tu quer Tem chudão ali, né? Chudola Eu tô com dois aqui também Qualquer coisa, se quiser ficar com... Ó, Andrés está É, rola dois chudinho Eu acho que alguém tem Eu tenho já, Sofete Mas que eu levo Sofete? Sofete foi igual Ô, Driz Fui editar o vídeo... Editar não, né? Fui ver o vídeo da Mansão dos Quebrados, man Mano Eu tava... Eu chorei de rir assistindo, velho Tem balachotica? Tem Mas deu pra usar? Então, é... Eu passei por mim e falei, mano Tipo... Eu gravei um pedaço da live A qualidade fica muito ruim, né, mano? É 144p É Fica... Eu fiz 360, eu acho 240 lá Mas é que eu fiz, tipo assim Aí como eu gravei off Aí... Então vai ter tipo assim Umas jogadas gravando Mas até o trecho dos Quebrados, man Ficou muito engraçado aquilo, né? Nossa Senhora Tomando shield já? Eu quero... Eu quero que esse vídeo fique pronto pra eu mandar pro Edu, velho Você vai rachar o bico, mano Tem dois no merdão já Eles tão correndo Ah, tá Eles tão na cratera Mas a gente tem que ir pro O, né? Não Um desceu pra cratera agora Olha, olha, olha Tô vendo ali, ó Aberto, ó Se a gente pôr lá rapidão Pode dar bom Deitou em um Boa Deitou o que tá perto de mim Deitou em um de token azul O que tá perto de mim Aqui Finalizei ele Isso Tá Ó, o buraco aqui, ó O outro entrou dentro da cratera Era dois Isso, ó Cuidado que o buraco é mais embaixo, hein? Ah Gosto, gosto Também, porra Essa arma é muito ruim Meu Deus do céu É, essa é a distância só por Deus, né? Mas de perto ela é legal Opa Ah, né? Aí foi rápido De longe parece de perto, de perto parece de longe Quem vai ser o bazuqueiro da rodada aí? Quer ser você? Pode ser Não, não quero não Não quero não, não quero não Pelo amor de Deus Então, alguém tem bala de bazuca? Eu te dou aqui, ó Dois ovos Quer dois ovos ou só? Quero Quero? Quero fazer Então pega aí dois ovinhos Dois ovinhos, né? Que que foi, bebê? Eu... Não, porra Agora estou de volta Acabou as séries, né? Tô aqui como? Fazendo um vidião pra galera Exclusivão Carregando o time da BD Ah, entendi Ah, entendi Não, não Então agora é bom saber disso Vou deixar você carregar literalmente então Ah, muito obrigado Falzeira Ó, soft, quebrou mais árvore ali pra nós, mano? Fiquei branco Batendo em mim Tá bonito mesmo Tá só deixando as madeirinhas, show Patinho, por que você tá copiando minha skin, Patinho? Olha, André Não dá Que todo mundo rouba tudo É o Fall roubando mesmo Você roubando É assim O Fall roubou mesmo mesmo Ô, louco Que isso Nunca roubei jamais, vou tentar roubar novamente pra ti Ah, tá Deixa, deixa a galera ficar sabendo aí Que se roubou o mesmo É, fica triste Algo bem Ó, os caras ali de Ditra É, depois desse morro aí No West Comece assim, comece Será que eles vão subir? Não, tão indo reto pro O Ai, mentira que eu acertei Eu fiz o gol entre os dois caras e não acertei Eu vi Fumando o cu, mano Eu preferia quando o tiro da sniper ia um projétilzinho azul Do que esse douradinho que vai agora Ah, douradinho bonito, mano É ostentação Que nada, azulzinho era mó daora Só o risca azul Risca faca? É É Ó o choque, hein, mano Ô, louco Tem mais caras mais de óbito Agora que eu vi esses caras aí Dei dano Nossa, o cara pulou e caiu ali Esse aí vai dar dois de dano, hein Ficando gás não Ai, meu Deus Ah, mentira Ai, ai, tomei, tomei, tomei Ai, ai, tomei, tomei, tomei Não, tinha dois scredman Ah, agora acabou E o outro scredman, tomei Não, tem mais caras atirando do outro Tem que atirando dois e cinco Dois e cinco da ponte Tem sniper aí? Tem Tem Os caras chegou Fizeram basinha Roxinha, roxinha Pra mim toda vez que um cara faz uma base Pra mim é screen É, porque não é uma coisa normal de ver os caras fazendo base Não Mas os caras não eram muito batata, não Só tava na hora errada, no momento errado Tudo errado É, a vantagem era nossa Ainda o cara deixou entrar a bala de golpe Se bateu no jogo errado Não tem shield não Não, não Tem não, Drisinha Não, não, pessoal, shield não, né, Fo? Não, né? Tem não, meu amor Tem, pô, aqui, ó Dropa até os dois que eu tô guardando aí Olha só, Fitão tá humildíssimo, mano Tá humildíssimo Que isso Repara como se eu nunca fosse, pô Como eu nunca fosse Caramba Ou como se você nunca tivesse f***, né? É, pô Pelo amor de Deus Olha um airdrop ali, Dris Ah, o Dris já tinha ali shield, ó Ele queria pra ficar full, mas não Não, Fo? O Soft acabou de me dropar, mano Ah, tá, ele te dropou tudo Tá na Disney, hein? Dropou? Pensei que ele só tinha dropado a azulzinho Nini É, eu acho que falhou já, hein? Já falhou o desafio da amizade Ô, louco Ele sim, velho Como assim, velho O Fao não consegue, gente Ele não consegue Ele não consegue O que que eu fiz, Dris? Sai fora Dris, eu vou te matar Até o meu shield, mané Até o shield que eu vi Vou te matar, Dris Mata ele Mata ele Pode mandar Pode mandar uns caras Cadê os caras? Tão procurando, mané Olha os caras Olha, olha, olha 30, 30, manda lá Lá no 30, vai, vai Que dá, já Tá, pera Acho que vai dar merda Tá ali no 300, ó Ah, pra lá? Pula Vai, velho Também quero, também quero Também quero, também quero Vai, 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 vai Clica mais nos caras, velho Tentando prever movimento Errando com tudo, né? Vai dar muita merda Que nada Vocês estão em dois aí Ó, tá na merda já Só fecha, tá na merda já Tomou mais na empada Quer ir lá, Pati? Tem um mega pelado aí Tomou mais na empada já Tem uma dar pra ti fã de rock Pra ti fã de pé mesmo Não, eu quero ostentar um pouquinho Vai, que eu vou com você Calma aí, Driseiro Calma aí Segura aí Segura o pito Segura aí que eu tô na construção do cara Isso é ruim Deita aí um Boa Cadê? 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 Peguei o outro aí? Tudo morto, tudo morto, tudo morto Tudo nossa, nada dele Na moral, velho O cara é o mandador de rocket oficial, velho Não erra nada Bonito, velho Dei uma empada no cara no ar, velho Muito linda Vai, Fal Me manda no L, lá O cara tá lá no 75 75, é No alto? Vai tá lá em cima da montanha É, aham Vai Pera, pera Vem pra cá só Vem pra trás Vem pra trás Aqui ó, não, pra direita Pra direita e pra trás Olha onde eu tô aqui ó Olha onde eu tô aqui só Fica aqui na minha frente Ah, aqui Isso Um pouquinho mais pra frente só Um pouquinho mais pra frente Aí Pode pular É Tem certeza que você viu os cara aí, Soft? Absoluta Absolutica Absoluta Ó o cara ali ó 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 Ai como eu dei eu perder o time hein Ó tem embaixo de você hein ô Soft Ó o cara ali ó Ó o cara ali ó Ih são Zé, Zé Bobinho Zé Bobinho É, já deve ser Já são os últimos já Embaixo de mim O astronautinha também nos noventa Vai que é sua Patife Vai Um só, um só É o último É trepe, é trepe, é trepe Vai, vai, vai Patife Passa a trepe nele pra ficar bonito Trape no menino Cadê o menino? Vai, vai, vai Ele tá embaixo de mim Vai Patife Passa a trepe nele Aqui ó Vai Patife Passa a trepe nele Patife Vai que é tua Foi? Nossa Ah moleque Consegui, olha aí ó Tô tão empolgadinho É, show galera Nice Somente o fino do fino do fino Valeu sorte, valeu Drizze, valeu Patife